Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo a gente vai testar um novo jogo do Android, o Age of Apes Acabei de abrir o jogo aqui, então não conheço nada ainda do jogo Vamos aprender juntos aqui, fazer os tutoriais e tudo mais Vamos lá então Vamos ver aí qual é do jogo Vamos ver Vamos ver Aparentemente estratégia Bem parecido com aqueles jogos que você vai construindo cidades, desbloqueando novas áreas Eu acho que é isso aí a proposta do jogo Vamos continuar jogando aqui para fazer a gente descobre mais coisas Aqui no início a gente tem o tutorial que é básico de jogos de Android Vamos ver Vamos ver Olha que perigoso Bom, aqui estou fazendo o que o jogo está pedindo Gostei da ceninha ali Vamos ver Vamos ver Vamos ver Pelo jeito é uma batalha aqui né Onde eu escolho se eu devo atacar ou não Será que é meio parecido com o Clash of Clans É de construir É de construir Envolvendo batalhas Tá parecendo Meio parecido com o Clash of Clans Vamos ver Agora ali Agora eu vi que a tropa está maior né Resolveram correr As tropas inimigas estavam maiores Aliás Aí evoluindo aqui ó As construções Bom, acho que o tutorial encerrou por aqui Então a gente vai ter que ir explorando aqui Deixa eu ver o que tem aqui Aqui pelo jeito é um chat Deixa eu ver o que tem aqui Bem vindo ao Age of Apes Bom, vamos ver se tem como mudar aqui Lutador Hordas Alianças Itens Vamos ver o que é isso aqui Não Certamente aqui as tarefas que a gente tem que cumprir né Vamos continuar Treinando aqui deve ser os soldados É meio parecido com Clash of Clans mesmo hein Aqui tem outra coisa aqui Manutenção do dia E a música acabou Acabou a música Acabou a música Ah, voltou O que Tio Tio Música O que é isso? Vamos construindo as coisas aqui. Será que eu vou lutar de novo agora? Deixa eu ver o que tem aqui, aqui deve ser uma ficha técnica do jogador, deve ser. E agora aqui, oh, chiquete. Deixa eu ver o que tem aqui. Vamos lá, vamos coletar, vamos coletar. Se tiver dano aqui, vamos pegar, pô. Vamos construir mais uma. Deve ser uma base militar aqui pelo jeito. Aqui eu posso fazer um upgrade, né? E posso, aqui deve ser treinar, treinamento. Aqui eu posso fazer upgrade do guerreiro. Então vamos lá. É o treinamento mesmo, como eu falei anteriormente. Explorar. Explorar. Aqui são as mensagens. Tá vindo aqui, oh. Vamos lá. Vamos lá. Ah, eu posso instalar aqui, será? Ah, não pode. Onde as unidades estão fora? Não posso teletransportar aqui, então vamos cancelar. E aí, onde que eu posso então, pô? Aí ele vai chegar aqui nessa... Não, aqui é o lugar que eu tava, né? Pelo jeito. Mas, por enquanto é isso. Então, pessoal, esse foi uma visão geral aí do joguinho. Lembrando que estará disponível na Play Store. É de graça, tá? Se vocês se interessaram, é só digitar aí Ages of Apes. Vou deixar o nome na descrição pra vocês pesquisarem na Play Store. Então, o jogo de hoje é isso. A gente vai ficando por aqui. O vídeo de hoje é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo e beijo do nego.